Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, estamos aqui de volta com o Super Mario World do Super Nintendo Esse aqui está emulado, emulado, está dentro do Nintendo Switch Estamos aqui, quinta fase, vamos começar Force of Illusion, nós vamos abrir tudo aqui Cara, essas fases aqui tem várias saídas, só para recordar aqui, vocês sabem, deixa eu sair aqui e voltar para vocês poderem ver aqui Vou explicar mais uma vez aqui, mas acho que quem gosta de Super Mario ou quem está jogando pela primeira vez vai entender Toda vez que tiver essa fase aí, piscando, está vendo, está piscando ali vermelho e amarelo, vermelho e amarelo, assim, bem rapidinho Ela tem duas saídas, tá bom? Ela tem duas saídas, a convencional e uma saída pegando uma chave Então vamos lá, vamos começar essa fase aqui, Force of Illusion 1 Aqui tem que fazer muitas coisas E essa fase aqui, ou você tem que vir com o Dino, ou você tem que realmente, é... Sabendo que é sempre o nosso, atacando bolinha de fogo também é bom também Com o Dino também é bom Se você não perder o Dino, não perder tudo, né? Mentira, nunca vi isso acontecer! Puts, Jireiro, não joga como eu estou jogando De novo, vamos lá Que isso, cara? Jogando, parece um... Parece que eu nunca joguei isso na vida Bom... Eu sei que tem um lugar aqui que dá para ganhar muitas vidas Que você joga esse troço aí e só vai Aqui é bom vir com o Dino também Porque o Dino resolve muitos por seus problemas Aqui tem uma vida também, você faz assim, cadê? Delice! 17 vidas E dá para ficar entrando e saindo dessa fase aqui o tempo todo, entendeu? Porque aí você vem aqui e manda bala Aqui é uma pena, uma pena Pode cair, pode cair que eu estou com o Dino, meu irmão Estou com o Dino, estou tranquilasso Que eu venho comendo gerar aqui, ó Então, ó, uma das saídas é ali, ó Tá vendo? Você tem que vir voando aqui Ah, não Se eu pegar o casco azul eu também consigo Mas eu acho que não tem casco azul aqui Se eu tiver com o Dino azul eu acho que eu consigo, vai Ah, não, posso pegar o balão aqui, aqui tem balão Então, vamos primeiro sair pela chave então Primeira saída é a chave Também tem o balão, podia vir voando, mas com o Dino azul também dá Vamos pegar aqui Esperar o balão acabar aqui, ó O tempo de vida útil dele Segura a chave e já cai como? Uou, já cai abrindo a primeira passagem Que seria a passagem secreta, vamos dizer assim, tá? Agora a gente tem que jogar de novo e sair pela passagem convencional Forest Ghost House, vamos aqui Então vamos voltar para a fase Mesmo sem o Dino, não tem problema Eita, não funciona isso aqui não Eu sabia que não funcionava Não lembrava mas que não funcionava Tô jogando cara, muito mal Parece um... Meu Deus do céu Já fui... Não, mentira isso Tô só cagando cara, não faço isso aqui que eu tô fazendo Porque eu só tô cagando Negócio Ele dá para você fazer assim ó Você pegou o cogumelo aqui Você segura o select e aperta start Porque você já venceu essa fase Aí você entra de novo, entendeu? Você pode ficar pegando vida, pode fazer um monte de coisa aqui Eu fiz isso aqui na verdade só para poder pegar foguinho Foguinho ó, morda que sei lá Não sabe até hoje que esse cara joga, mas tá bom Puts, judeu Como mesmo? Vou pegar outra vidinha aqui, dá para ficar fazendo isso direto, entendeu? Se você não for um jumento igual a mim Perdeu a vida Ah não cara, eu tô demais Eu tô demais, eu tô demais Jogando mal demais Tá, aqui dá para a gente fazer assim A gente tá com a vida Ó, duas vidas Cada centopeia dessa são duas vidas, sacou? Duas vidas, duas vidas Ó quantas vidas nós ganha, 29 vidas Porque a centopeia vale duas vidas Que delícia De 17 foi um para 29 É, vale a pena pegar as duas Então, vale a pena você entrar ali E ficar saindo o tempo todo Para você fazer vida rapidinho Você vai bem rápido por causa das centopeias, entendeu? Ó, saímos então pelas duas saídas aqui da Force of Illusion Com 29 vidas Muito bom Show de bola Cara, vamos ficar por aqui Porque eu acho que já tem muita informação Vocês conseguiram ver aqui Eu só joguei mal demais Eu tenho 5 minutinhos aqui Eu gosto de vídeo rápido Vocês já sabem disso Se inscreve no canal Não esquece de deixar o like Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Instagram Eu não tô postando muito Eu tô meio sem tempo Twitter eu tô evitando Tem muita treta lá Ninguém trata demais Ninguém subverte tudo que você fala E ninguém posta muita bobagem Mas se quiser me seguir Eu não posto bobagem muito não Valeu! Um abraço Se inscreve no canal Deixa o like Até o próximo vídeo Compartilha limpa do Facebook e do WhatsApp Abraço, eu fui! E aí Eu realmente conheço E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti